É um gol do Marília, Luiz Silvio, camisa 7, um golaço, está aberto o placar no canindé. 4 minutos e meio, pois não Carlos Eduardo. 18 anos tem Luiz Silvio, ele é de Marília mesmo. Ponta direita, camisa 7, todo mundo aí, na parada de Valde. Lançou, foi Luizinho, passou por Joel, puxou Cléber, Cléber número 8. De virada, empatando a partida no canindé. Esse foi o único título dele na Taça São Paulo. Lançamento para Jair, a posição era duvidosa. Jair, é o segundo do Marília. Jair, camisa 10. 2 para o Marília, 1 para o Fluminense.